Fala galera, beleza? Aqui é o Fala Hernando e hoje estou fazendo um especial de 50 inscritos E hoje eu vou trazer um vídeo aqui jogando Cup Reg de novo Porque ontem já passei muita raiva, mas vou jogar de novo Então muito obrigado por 50 inscritos e bora começar Deixa o like, se inscreve no canal e bora começar aqui a raiva de novo Começar essa raiva Vamos ver se dessa vez primeiro eu ganho Essa aqui demora pra caralho Pula Dessa vez eu não vou morrer Peguei, respeita Eu não vou tomar dano gente, eu não vou tomar dano dessa vez Toma, respeita otário, toma Agora vai ser a cibora, ciborito Gente pra mim tá dando um lego, não sei se vai dar pra vocês não Tá dando um lego aí no vídeo Oxi, salvou Vamos ver o que tá vendo Sai Agora vai ser o terceiro choro Vai pegar agora aqui Não tomei dano nenhum Até agora não tomei dano Tá cheira a cenoura Ganhei já Não ganhei 2 minutos de vídeo, já ganhei Aí ó Mandei se que eu consegui passar Eu sabia que eu ia conseguir ganhar essa putaria Pode ser que eu poste, eu disse que eu poste a 4 minutos mas eu poste um pouquinho mais tarde gente Que ainda vou ter que desistar o vídeo Ponto Eu sei que ele não vai pegar porque ele tá bugado gente Aqui na avião ali E aqui tem uma fase, mas não tá parecendo nada pra mim gente Tem uma fase que eu sei que tá pegando, deixa eu mostrar pra vocês Aqui vai ser uma fase mas eu não sei Mas eu já tentei tá mas não deu certo Gente eu já tentei jogar o jogo aqui pra ver se tem alguma e-fi Mas aqui parece que tá muito bugado no meu telefone Não sei se o jogo é assim mesmo Esse É CupCat Lite Então tá Onde era que era mesmo aquela fase Tá vou Tô andando sozinho gente Não sei o que era mas meu jogo No caso meu jogo todo Tô tavando assim Vai pra cá Acho que é por aqui E tá foi de novo Peraí deixa uma coisa Tem o que ver pra ver se é uma paragravação Que eu não vou começar isso aqui de novo não Você tem que sair Ah não é aqui aqui Essa fase aqui gente mas eu não sei muito Eu não sou muito bom não por essa fase aqui não Não entendi muito bem não Se você puder me explicar Vamos ver se consigo passar daqui E é isso Vamos ver se consigo passar gente Não 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 Ponto Ponto Acho que vou conseguir passar Acho que vou conseguir passar Pega aí 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 Acho que vou conseguir passar Acho que vou conseguir passar Acho que vou conseguir passar Agora tá suave Agora tá suave Tá suave Nossa pense que ia perder Meu Deus Por pouco Por pouco Só que eu vou conseguir ganhar, gente Só que eu vou ganhar Eu acho que eu vou conseguir Eu vou conseguir Não, pura, pura Não Ah, não, gente Mas bem, gente Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Muito obrigado por ter assistido até aqui E falou